Próximo episódio, a gente já tem que ter uma estratégia assim, em mente bolada, pra dar certo, pra conseguir fazer funcionar o negócio, então... Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff, e galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série de Sky Wars com Lucky Block Antes de começar tudo, vou explicar pra vocês um pouquinho das regras Bem-vindos ao Sky Wars com Lucky Block Nesse minigame vamos ter Lucky Blocks pra quebrar e conseguir itens E detalhe importante, cada ilha tem duas obsidias, quem perder as duas obsidias tá desclassificado na hora Agora que vocês já sabem das regras, Chris Brown, esse é o momento de decisivo Esse é o momento, sabe, daquele que a gente tem que fazer tudo que tem que ser feito agora nesse exato momento A nossa estratégia tem que ser criada agora, eu quero saber de uma coisa, você tem alguma ideia do que a gente possa fazer? Olha, Lu, eu acho que a gente tem que ficar principalmente atento aos caras que estão do nosso lado Que é o pessoal do gelo ali, acho que eles são os mais próximos Quem que é o gelo? Quem que é o gelo? Eu acho que é o Dengoso e mais alguém Eu tinha visto o Dengoso passando por ali, mas eu não tenho... Ah não, é o Paulinho É o Paulinho e Dengoso Quem tá com o capacete roxo? É o Paulinho e Dengoso É o Paulinho e Dengoso, exato, eles dois Ah, eles eu acho que não são um problema nenhum, Inks Brown, sério Você acha que é uma boa a gente falar com eles e meio que, sei lá, fazer um pacto? Não, aqui não tem pacto não, afinal, pacto aqui é na Paulada Ah, então a gente pode mostrar o pacto da espada pra eles então A parada é o quê? A gente tem que estar preocupado mais um pouquinho lá com o Tiff E com o Kaique, vai ser tipo uma disputa um pouco mais difícil, sabe? Só que o Tiff é pilantra, ele vem invisível Sim, tem que tomar cuidado com isso É, tem que tomar cuidado com isso, a questão é Vai valer a pena tampar a nossa ilha ou não tampar, sei lá, tipo Vamos botar em pauta aqui que você vai ser o cara da defesa Eu vou atacar e você vai ser o cara da defesa O que você acha? Pra você, assim, o que você acha que é melhor? Ficar invisível? A primeira estratégia que eu vou fazer vai ser cobrir o nosso coisa e também encher em volta de Kaki Se ele for passar, ele vai tomar dano Se cobrir, ele vai poder entrar assim muito fácil, tá ligado? E se tiver cacto, ele desvia, eu acho que isso aí não vai ser um problema pra ele não O que seria bom? Não tem nenhum jeito da gente ver o cara invisível Tem se você, tipo, tivesse um negócio de flecha assim, aí dava pra aparecer flecha nele Tipo, colocar bicho Entendeu? Verdade, se a gente achar ele, né? É, tipo... O problema é a gente colocar um bicho que não atrapalha a gente, né? Não, o bicho vai atrapalhar a gente, mas também vai atrapalhar ele Então essa é a parada que você tem que ter em mente Eu acho que é a única coisa, assim, que dá pra pensar, assim, de agora, de momento Tem como também fazer umas armadilhas de arco e flecha, mas eu acho que ninguém vai saber fazer, assim, de uma hora pra outra, assim, né? É, eu acho que eu até consigo fazer Ah, eu tenho... Não, esse aqui não vai ser... A gente precisa de um ejetor pra poder atirar a flecha É, vai demorar um pouco Então, eu acho que isso aí não é uma boa ideia, né? A ideia mesmo é a gente tá meio que precavido, né? Principalmente Com... Precavido E também, é... Como que eu digo? A gente meio que... Colocar algumas coisas em volta Pra dificultar a parada Por exemplo, água. Água dificulta Se ele tiver com água, vai demorar mais pra quebrar, entendeu? Então eu acho que água seria interessante Tá, mas a parada é, Cris, bro Eu tô aqui com uma Lucky Potion Então, eu vou usar aqui pra matar os bichos que tiver vindo E também esses cachorros, tudo esse negócio que tiver aqui, vou tentar fazer o máximo de XP Eu quero tentar fazer pelo menos um Sharp 3 Pra gente ficar mais forte e tudo mais E também tentar fazer uma picareta um pouquinho mais forte Pra quebrar o bisilha dele Só que eu acho que o Sharp 3 é mais interessante Porque como o cara tá cheio de item Provavelmente eles vão ter muita maçã Então um Sharp já resolveria Eu tava pensando também Em deixar você com o Knockback E aí a gente tira todas as barreiras do lado da ilha E quando a pessoa vir em você Se você não quiser gastar maçã dourada e tal Você dá que o Knockback nem ela A pessoa cai pra fora da ilha Não morre na hora Entendeu? Tem essa vantagem de ser Skyors Tá ligado? Eu tenho uma coisa aqui, Du Que eu tenho alguns ovos de bichos Já que você falou de a gente botar uns bichos lá Dá pra gente deixar lá É, mas tem que ser só o que dá flecha Tipo, parqueira assim, esses negócios Mas a parada é o que? É, que eu acho que ele lhe Aí do lado, você tá na ilha Agora ou você tá pegando o Lock Block? Eu tô no Lock Block Tá, consegue dar uma olhadinha na nossa ilha ali? Consigo, consigo, peraí Vê lá se tem alguma coisa interferindo assim De você jogar o cara pra fora Tipo, um buraco na ilha Sei lá, uma paredinha na ilha Já atrapalha, entendeu? A gente tinha que deixar a ilha realmente limpa Pra quando o cara viesse, você tacasse ele pra fora Pra não gastar muito recurso Porque a pessoa que tá defendendo Não pode já gastar muito recurso Porque ela tá ali na ilha parada, entendeu? A ideia mesmo era a pessoa que tá atacando Gastar mais recurso E a que tá defendendo, tipo, só tacar pra fora mesmo Tipo, acabar com a pessoa na hora Tem que dar uma olhada ali Entendi, eu vou tirar todos esses pontos aqui assim Que dê pra pessoa travar E esses buracos que você falou Você acha que vale a pena a gente deixar a nossa ilha menor? Pode ser uma boa, pode ser uma boa Só que eu acho que pode... Pode pegar aqui, com uma pá de diamante Eu acho que o tempo que você vai levar pra fazer isso Você já consegue pegar um monte de item aqui no meio Acho que não compensa, fora o XP também Tá ligado? Só daqui eu já peguei, ó Cinco maçãs douradas, pra você ter noção Cinco maçãs Isso é, ó Tá spawnando uns esqueletinhos aqui já também É, os esqueletinhos ajudam Então, porque quando o cara tá invisível, o bicho vê Lembra que você falou ainda na episódio de passado Ah, mas se eu ficar invisível eu vou fugir do bicho Não, o bicho vê Então, o bicho meio que é a estratégia pra gente Porque se o bicho tá vendo, ele vai atirar no cara E vai ficar uma flecha presa no corpo do cara Então, não vai influenciar nada Ele tá invisível não Mano, peguei mais coisa pra fazer poção Não, Creeper Tem um Creeper aqui Tem um Creeper, ele vai explodir Pera O Dengos tá aqui também Ferrou Cadê? 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 Cadê a vergonha do Nether? Qual que é? Cê acha que dá pra gente conseguir fazer uma armadura de... De P4? Um XP? Duvido muito Duvido muito Porque o ideal era a gente deixar você Bem resistente, porque de último caso Se você tiver que só quebrar a parada Não, resistente tem que ser você que é legal Você que é a defesa Você que tem que ficar vivo ali sempre, entendeu? Você que é o cara que não pode morrer Eu vou ter que ser o cara que ataca Entendi Cê vai tentar fazer uma coisa de chegar invisível? Ou alguma coisa assim? Não, não, vou no louco mesmo Vou no louco No louco sempre dá Ah, então fechou Então a gente vai ter que fazer uma picareta boa Isso, a picareta tem que ser A picareta é inevitável A picareta é a espada, né? Porque daí você mata o cara com a espada E aí a picareta também Nossa, o bicho roubou a minha espada aqui, mano Ou quebrou, sei lá Tô com 30 de XP já Eu não lembro quanto XP que gasta pra fazer um Sharp 3 Sharp 3, se eu não me engano, gasta 16, Edu Não, 16 Tudo, né? Porque tem que ter Sharp 1, Sharp 1 Depois Sharp 2, Sharp 2 Quanto que gasta tudo isso? Ó, pra fazer o Sharp... Ah não, acho que gasta 8 Porque, ó, Sharp 1 Você vai juntar 2 Aí vai juntar mais 2, vai dar 4 Eita, perdão Depois mais 4, daí dá 8 E aí depois 14 Mais 14, 8 com 14 dá? 8 com 14 dá 22 Então são 22 XP Pra fazer uma Sharp... Uma Sharp... não Tô louco agora, não sei Acho que 22 é pra Sharp 4, não é? Não sei, não, 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 não É muito XP, você não tem noção Normalmente eu faço, daí mesmo É muito, muito XP A questão é, é que é tipo, muito XP Mas se a gente coletar, tipo, aos poucos é bem rápido Porque você subir do level 1 pro 2 é bem mais rápido do que você juntar tudo de uma vez, sabe? Ahn, é verdade, é verdade Então compensa mais eu gastar esse e depois ir fazendo de 1 em 1 Isso, isso, acho que assim vai sair bem melhor ainda Quanto XP você tem? Eu tenho 17 17 É, você pode começar a encantar, eu acho que tem um mesmo encantamento aí dentro já Começar a encantar as espadas, as picaretas É, eu acho que vou pra base também, não tá compensando ficar muito aqui não A gente já tem bastante coisa Na verdade o que eu precisava mesmo aqui seria diamante A diamante tem bastante, a gente tem 35 Certeza? Sim, a gente tem 35 diamantes Eu vou deixar umas madeiras aqui prontas também Pra você precisar fazer sticker É, o complicado é que o diamante Meio que acaba rápido, né? Porque a armadura é a que mais quebra rápido Aqui a gente toma pancada, toma lava Sim, precisa de mais Ó, então eu vou, você vai encantar as coisas? Não, eu tô indo aí, eu tô indo aí Eu tô indo aí, tô indo aí pra resolver esse negócio E se você encantar eu posso ir pegando diamante quanto isso Não, eu tô abrindo aqui as ultimas lock blocks, a gente já vai ficar na ilha, já vai começar a preparar já Que droga O que aconteceu? O creeper explodiu nessas coisas Ai, tá sacanagem Você não tinha feito carvão? Esse aqui, tá difícil Tinha, tinha feito, mas tinha acabado de ficar pronto Vou ter que cobrir aqui, vou ter que fechar o nosso spawn que ele tá com um buraco gigante Eu vou ter que fazer outro baú O problema é que toda hora que ele deixa de noite por causa da lock blocks É, independente Ele tá muito azarado aí Eu acho que foi eu agora Eu acho que foi eu que deixei só Eu vou consertar aqui, eu vou consertar Morri, morri, tô indo pra base Agora é hora do momento Hora do momento, hora da preparação Ai ai ai, Jesus Explodiu tudo Sim, subiu até a nossa crafting table Eu tô fazendo aqui de novo Não, eu tava aqui no chão, pô Tava aqui, ó Cadê? Aí Faz os baús aqui Deixa eu colocar aqui Ok, coloquei tudo aqui já Vou passar por cima aqui Colocar tudo aqui já também Mano, fechou, fechou Só não pode deixar os creepers nascer Eu acho que tinha que colocar umas pedras aqui por trás Porque ele tá nascendo por trás, tá vindo aqui por trás Acho que isso tá acontecendo aqui É, eu vou fechar essa parede aí Porque a gente não tem que se preocupar deles entrando Tá, tô com a crafting table Tô com todos os negócios Agora é o momento Tô com pedra também O que a gente precisa fazer então É começar com as poção Você pegou areia, né? Ou não pegou areia? Peguei, peguei Cadê? Tá em que baú? Aqui Deixa tudo no bolo Coloca tudo no bolo Coloca tudo ali Pra gente dar um recap de tudo que já tem Tem 10 maçãs do capioto Meu Deus, ó O Crisbal faz um favor pra mim Toma essas poções E já vai pegando Os potinhos vazios e me dando Aí Coloquei tudo ali Pega as poções aí Pega as poções aí Já vai me dando os potinhos Deixa eu só pegar e fazer umas espadas Vamos ver o que dá pra fazer Coloca um bolinho aqui pra nós E é isso, ó Tem aqui glowstone Tem aqui duas plantinhas do Nerdy Então dá pra fazer 6 poções de força Nada mais que isso É... Tem um arco de luck, não pode usar 10 maçãs do capiroto, não dá Aqui, crafting table Tem também Um monte de coisinha Pronto, eu acho que já tá certo Só vou precisar agora das pedras Eu não sei onde estão as pedras Eu posso ter passado aqui e não ter visto Ixi, eu acho que explodiu a pedra, hein? Tem pedra aí? Será? Eu consegui fazer algumas tochas aqui Eu vou colocar pelo menos aqui por perto Depois quando começar as invasões A gente pode tirar também E pedra, e pedra? Você tem pedra? Eu não tenho pedra não Você disse que tinha achado algumas Eu achei, mas eu não sei onde que eu coloquei É, comigo não tá, meu inventário tá vazio Eu botei tudo nesse baú da esquerda Você errou, porque eu tô sem pedra Não dá pra fazer um negocinho de poção agora Vou ter que pegar, vou ter que pegar a pedra, não vai ter como Sem a pedra não tem poção Eu consigo te ajudar se eu fizer uma picareta Não, tem aqui ó, tem aqui ó Tem aqui, tá de boa, tá de boa Olha os creepers nascendo Olha os creepers Relaxa, relaxa, relaxa Tem que tampar esse buraco aqui, mano Sim Eu vou tampar ele com madeira Eu tô com muita madeira aqui já Só pra poder tampar essas coisas Isso já, porque ó mano Uma batidinha que você dá pra um cara aqui ó Ele já vai pra fora e nunca mais volta Você morreu, entendeu? Daquele jeito Deixa eu só fazer um tanto Aqui, tá certo Eita, fiz merda, fiz merda Coloquei um negocinho errado Tá, tô aqui agora com o negocinho de XP Acho melhor não tampar aqui Porque se o cara quiser tampar a gente pra gente lá Vão defender a obsidia Ele vai ter, entendeu? Eu precisava também de uma fonte de água Aqui pode ser Se tiver um baldão de água já me traz aí Traz aí, coloca lá, vê se tem aqui Aqui ó Tem um só Então me dá aqui É, acho que eu vou colocar aqui mesmo Vou fazer aqui ó, e aí eu já pego da poção aqui Pronto, já vou fazer aqui algumas poçãozinhas pra gente Um, dois, três Coloca lá E já faz uma poçãozinha de força dois Beleza, agora é a questão da espada Kisbrow, tem como você encantar algumas espadas pra mim Ou você vai precisar agora desses itens? Pode deixar Não, eu tô aqui, tô com bastante XP Tem diamante aqui? Deixa eu fazer as espadas pra você e você encanta Beleza Mais fácil A gente tem que fazer rápido Depois eu vou pegar mais algumas madeiras A gente tem que fazer rápido porque daí eu vou ter que voltar lá pra pegar Aqui ó Pega aí, pega aí Encanta pra nós Tudo Sharp 1, Sharp 1, precisa de Sharp 1 aí nesse negócio Vou deixar, eu sou bom em ler isso aqui, eu sei ler a língua dos encantamentos Sabe ler a língua? É isso aí ó, vai vir só o Sharp 1 Duvido Cê vai ver, cê vai ver Duvido? Mais um Sharp 1 Todas que cê quiser o Sharp 1 vai ter Fala Sharp 2 agora então Sharp 2? Do Sharp 2 Aí é difícil Tô louco Não foi Não foi Não foi? Vou ficar no Sharp 1, vou ficar no Sharp 1, porque o Sharp 1 acerta Peraí Quantas, já tem? Já tenho 3 Sharp 1 Dá pra, cê tem que fazer 4 pra fazer Pra fazer uma de Sharp 2 Duas de Sharp 2 na verdade Consegui 4 Tá, coloca lá Faz então aqui ó Duas de Sharp 2, vê se vai ter XP Acho que eu tenho Beleza Aí, fiz duas Sharp 2 e acabou meu XP Acabou o XP, fechou Então com essas Duas de Sharp 2, mano vai precisar fazer Acabou, não tem mais nada, nada, nada XP? Tô zero, zero Hum, agora ferrou hein Pode se pegar mais lá É, vai ter que ir lá, vai ter que ir lá Vai abrir o Lucky Block, vai abrindo Eu vou fazendo aqui uns negócios Eu vou fazer aqui, gente Uma espadinha de Sharp 3 Pra ter um refúgio mesmo, tá ligado? E... Seja o que Deus quiser, daquele jeito Sharp 2, Sharp 2, Sharp 2 aqui Fechou, vou tentar fazer mais um Sharp 2 Sharp 3 e aí eu vou precisar de 14 XP pra fazer uma Sharp 4 Já tá aqui ó, Sharp 3, Sharp 3 preparada Só preciso agora de 14 XP pra fazer a Sharp 4, Crisbrau É agora, moleque Depois precisamos fazer picareta ainda 14 XP é a missão 14 XP é a minha missão 14 XP é a minha missão, é a minha Você... Mas tem que fazer a picareta Você cuida... Cuida do... Da picareta que eu cuido da espada Peguei mais 2 missões aqui, 2 maçãs aqui, Eduzão Nossa, maçã do capiroto Nossa, maçã do capiroto é boa, hein Deixa eu ouvir o que a gente pode fazer aqui nesse momento Eu acho que eu vou fazer assim também Eu vou pegar essa mesa de encantamento Vou colocar vários livinhos em volta Porque pode ser que dê a chance da gente conseguir fazer aí um encantamento do brabo Sem precisar, tipo, ficar encantando várias vezes, sabe? Uma mesinha aqui Beleza, eu vou juntar o máximo de XP A picareta boa, ela é eficiência 3 ou 4? Ou 5? Mano, não sei se tem 5 Eu nunca cheguei a fazer nesse nível não, sabe? Nunca cheguei a... Se eu conseguisse uma 5 Eu acho que a picareta eficiência é 5, Eduzão A gente consegue quebrar a Obsidian com 3 segundos E a normal, ela é 9 Nossa! Tá, eu tô aqui com um livrinho Que tem 8 de XP Que a gente gasta 8 de XP pra fazer o encantamento Talvez ali saia aquela bolada, né? Aquela picareta bolada já Então já tá ali preparado Tô também cuidando das poções E eu já vou deixar pronto Se você tiver coisinha de poção, Crisbal, pega Não esquece Pega Tá, pode deixar O que você tá fazendo agora? Você quer que eu vá pegando mais areia também? Pra fazer mais? Não, não, a areia tá de boa A areia tá suave A areia tá safe Ah, você falou Acho que eu vou pegar uma coisinha de poção aqui agora Pegou? Peguei, peguei Quantas pontinhas do Nether tem? É... Ah não Veio só o sticker dourado Nossa, muito bicho aqui Fiquei cego Vou ter que deixar morrer aqui Pronto Sticker dourado não vai funcionar agora Tem que ser Tinha que ser pelo menos aí umas pontinhas do Nether Porque Eu só vou poder fazer 6 poção de força Eu acho que isso daí não vai ser o suficiente não É, contra dois times não vai ser mesmo não É, filhão Vai ser complicado isso daí, hein Tô pensando aqui Minha cabeça tá estourando aqui Mas não tô pensando em nada interessante O bom é que a gente tem bastante maçã dourada Eu tô aqui com 14 O bagulho tá louco 14 anos maçã dos capirotes Tá, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui no baú Que dá pra gente utilizar Temos flechas Temos um ar que a gente não pode usar Temos bastante comida Mano, tá safe o Kisbrow O único problema mesmo Tá sendo as poções de força Que a gente tá bem fraco de poção de força É, tô tentando conseguir aqui Mas não tá vindo mesmo não É, de qualquer forma Os ataques vão começar A gente tem que esperar mesmo Tamo meio que preparados Semi-preparados, né Pra falar a verdade Eu vou atrás de XP ainda Porque Os moleques vão começar a atacar aqui E aí ferrou, velho Aí ferrou porque A gente vai ter que defender Que nem louco E a gente não tá tão bem assim ainda Pra defender O vídeo vai ficando por aqui Agora espero vocês Então amanhã Cantei aqui Não sei o que que é isso Mas tudo bem E é isso gente Um beijão pra quem não quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!